Olá meninas, olá meninos, olá internet, tudo bem com vocês? Tudo belezinha? Sou Jainha e espero que sim! Hoje a gente vai falar sobre sobrancelhas. Pra mim a parte mais importante depois da pele na maquiagem é a sobrancelha, ela tá bonitinha, desenhadinha, bem preenchidinha. Então hoje eu trouxe um vídeo de maquiagem diferente, porque saiu no Instagram e também no Twitter uma nova tendência de preenchimento de sobrancelha que é a Wave or Wiggle Browse, que é sobrancelha, sobrancelha ondulada, digamos assim. E eu vou fazer aqui pra vocês, eu espero que vocês se divirtam, é um vídeo bem comédia mesmo, não é tipo ensinando a fazer maquiagem, mas é isso, eu espero que vocês gostem. Eu vou usar um lápis marrom pra fazer as ondinhas, depois eu vou preencher a sobrancelha e sei lá como é que eu vou fazer isso, fazer onda mesmo. Do começo por cima, aqui eu desenho muito bem ela, e uma pra baixo. E eu vou finalizar com uma aqui, com um baixo. Não sei até onde vai a minha sobrancelha. Gente, que coisa mais bizarra. Ok. Tá a outra do mesmo jeito, vou colocar isso aqui. Não sei se você tá vendo as voltinhas que eu fiz. Agora eu vou preencher com sombra, e a sombra é diferente do lápis, mas tá tudo bem. Vou preencher normal a sobrancelha. Só que eu vou entrar dentro da bolinha. Entendeu? Entendeu? Como se fosse um tutorial muito importante. Aí eu esfumo a bolinha, faço a curvinha aqui, ó. Eu poderia ter feito assim, mas eu fiz com o lápis primeiro. Deixa eu ver de longe. Caralho, eu tô parecendo um Umba Umba. Tô bem parecendo com os bichinhos do Winch. Eu tava olhando no espelho, eu sei. Mas ele é muito pequeno, então eu vou ver o olho de cada vez. Agora eu vou ver. Caralho! O que eu fiz com o meu lindo rosto, com o meu pretty face? Tá muito esquisito. Muito esquisito. E tá muito diferente uma sobrancelha da outra, claro que não vai ficar igual mesmo. Tá muito engraçado, muito mesmo. E eu queria só me divertir um pouquinho. Espero que vocês tenham se divertido comigo, eu achei super engraçado. Até o próximo vídeo. Dois beijos!